Nos Estados Unidos, todo mundo bebe água com 3 quartos do copo cheio de cubos de gelo. Agora o que eu vou dizer será impopular. Você deve beber água apenas dentro de uma variação de 4 graus para cima ou para baixo. Na América, todo mundo bebe água com 3 quartos do copo cheio de cubos de gelo. Agora o que eu vou dizer será impopular. Quando na cultura yogi, se você é um yogi, se você está no caminho da transformação interior, você quer transformar seu sistema em uma outra dimensão de possibilidade, então você bebe água apenas quando ela está dentro de uma variação de 4 graus para cima ou para baixo. Ou seja, sua temperatura normal do corpo está em torno de 36 graus centígrados. De modo que você pode beber até 40 ou 32 graus. Esta é a melhor maneira de consumi-la. Se você é um estudante, isso significa que você quer absorver conhecimento. Você não está procurando por transformação, só está interessado em absorver conhecimento. Então você deve beber dentro de 8 graus de variação. O que significa beber até 44 e 28 graus? Se você é um chefe de família que não está interessado em nenhuma transformação ou aprendizado, você só quer administrar sua esposa, filhos e marido. É tudo o que você quer. Então você pode beber até 12 graus de variação para ambos os lados. Mais do que isso, não é considerado propício para ninguém. Então, isso é uma coisa impopular para se dizer, mas é importante que o que você consuma esteja próximo da temperatura do corpo. Não muito longe disso, porque isso vai perturbar a maneira como a água se comporta dentro do sistema. Ao consumir água ou qualquer substância que está muito, muito longe da temperatura do corpo, eu sei que os amantes de sorvete vão gritar comigo. Eu estou apenas te dizendo as condições ideais. Quantos de vocês querem viver na faixa ideal? Ou querem estar conscientes disso sempre que possível? Estar lá é uma coisa boa a se fazer. Se você não sente sede, se você não beber água, nada vai acontecer, você vai ficar bem. É só na América que você vai morrer se não beber água. Em outros lugares, as pessoas simplesmente bebem água. Quando elas ficam com sede, elas bebem água. Do contrário, elas ficam bem mesmo em um deserto. É apenas na América, em clima frio, que todo mundo está carregando uma garrafa e dando goles continuamente, porque as máquinas de marketing fizeram isso com eles, que eles devem beber muita água. O consumo excessivo de água, especialmente se for feito em pequenos goles, O corpo absorve. Quando isso acontece, os níveis de sódio, que são muito delicadamente balanceados, caem. O resto do corpo também é afetado, mas pode ser que isso não seja notado. Mas no cérebro, os níveis de sódio diminuindo levarão ao inchaço do cérebro. Isso não significa que seu cérebro esteja crescendo. Inchaço quer dizer que é um tipo de doença, ok? Não é a expansão do cérebro. Está inchando por causa da falta de teor de sódio. Então, por que não há sódio suficiente? Mais água vai para o cérebro. Na tentativa de fornecer o sódio necessário para manter o equilíbrio, então mais água no cérebro significa que você vai extravasar. Desequilíbrios psicológicos virão. Veja, se você bebe muita água de uma só vez, o corpo decide quanto absorver e quanto deve jogar fora. Mas se você beber continuamente durante o dia, o corpo, de certa forma, acaba sendo enganado e tende a absorver mais água do que deveria. Mas digamos que agora você beba dois litros de água. Tudo isso não vai para o sistema. O que é necessário, ele vai assimilar. O resto será descartado. Ninguém precisa beber água simplesmente porque você acha que é uma coisa boa a se fazer. Quando você sentir sede, você deve beber água. Só para garantir que você beba o suficiente, beba 10% a mais do que realmente você precisa. Alguns copos a mais para garantir que você não beba menos. Que você tenha um certo tempo antes de beber. Que isso não seja uma emergência. Ao mesmo tempo, quando você precisar de água, quando estiver com sede, se você não beber, isso causará danos ao sistema. Os danos ao coração são imensos quando a água necessária não está presente no sistema. Mas quando digo água, não se trata apenas de beber água líquida. Você deve comer alimentos com alto teor de água. Se você come uma fruta, é aproximadamente 90% de água. Legumes e outras coisas são mais de 70% de água. Quando você consome alimentos, eles devem estar, no mínimo, no mesmo nível da porcentagem de água contida em seu próprio corpo. Então, qualquer alimento que você coma deve ter pelo menos 70% de água. Então, é por isso que vegetais, frutas, devem fazer parte de sua dieta de modo que a água esteja lá. Legenda por Sônia Ruberti